Olá, ser humaninhas! Viemos aqui hoje dar uma dica super bacana para vocês. Atendimento veterinário domiciliar com a doutora Maessa Soares. Seja muito bem-vinda, doutora Maessa. Obrigada, olá. Bom, doutora Maessa, em que situação você é mais convidada para esse tipo de atendimento? Bom, uma bem comum é a vacinação do filhote, né? Que pelo risco do animal não ter a imunidade toda formada, o proprietário acaba preferindo que essa vacinação seja feita em casa, até pelo risco de contaminação ser menor. Esse é um dos maiores chamados que tem em atendimento domiciliar. E para clientes que moram fora de Fortaleza? Não, aí não tem problema nenhum, né? Geralmente eu faço o atendimento, ele é agendado, eu vou na cidade onde a pessoa tem essa necessidade e são cobrados apenas custos adicionais de deslocamento, mas o serviço é o mesmo. Para criadores de cães de grande porte, é muito difícil a locomoção desse cão de grande porte até a clínica veterinária. Então, você é muito convidada nesse caso, não é? É, eu diria que não só para cães de grande porte, os de pequeno também, até porque criador não tem um cão só, tem vários, né? Então, às vezes a dificuldade de levar todos os cães até o pet shop, né? E também a facilidade de preços e descontos que acaba dando pela quantidade de cães. Então, a gente dá assistência veterinária onde são feitas as vacinas periódicas, são feitas avaliações periódicas mensais, semanais, dependendo do pacote feito com o criador. E o atendimento vet home em casos de emergência? Bom, em casos de emergência, geralmente é intoxicação, alergia, né? Quando o caso já é mais cirúrgico, acaba tendo um encaminhamento para a clínica, porque tem a necessidade de uma anestesia, tem a necessidade de um cuidado melhor para não ter uma infecção do animal em si, entendeu? No caso de um parto, intoxicação? Pois é, a intoxicação, em alguns casos, a gente consegue tratar em domicílio, né? Mas quando é cesariana de emergência, é uma situação um pouco mais complicada até pela cadela, né? Então, para dar uma segurança melhor tanto para a cadela quanto para os filhotes, a gente acaba encaminhando para clínicas parceiras, que são 24 horas, prestam esse serviço 24 horas para o animal ser bem atendido da forma correta, né? Então, é isso pessoal, eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, agradeço a presença da doutora Maécia Soares, um beijo, curtam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e até mais! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho